36 anos, 3 jovens estudantes de jornalismo resolvendo se juntar E são esses 3 jovens que criaram Tudo isso daqui que vocês acabaram de ver O Língua de Trata E eu me sinto muito honrado de estar aqui Podendo participar um pouco disso Saber um pouco o que é o Língua de Trata Porque não é só música, mistura com teatro, com cabaré Essa gente louca aqui, envolvida nesse projeto Essa gente que abraça Você chega com uma ideia maluca e eles falam Vamos fazer Corajosos E 36 anos depois eles voltam pra cá Cravam o pé no Sesc Pompeia E eu tenho um orgulho de poder chamar ao palco agora As pessoas que criaram o Língua Vamos chamar Guga do Mênico Carlos Melo E Laerte Sarruó Os 3 Senhoras e senhores Senhoras e senhores Aplausos 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 Música Música Você é alguém Cheiradinha contra o trânsito do ninguimim Ganhando as fachuais Não vem a mais de nada, pois eu não aguento mais Cheiradinha contra o trânsito do ninguimim Ganhando as fachuais Não vem a mais de nada, pois eu não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Mas você fica se metendo a prosa Não aguento mais Não aguento mais Aliás, vou na trânsito do ninguimim Se era lá no ar, porra, deu outra vez E nesse vídeo mexe eu sou mais tão bom Eu já te deixei Uma trânsito do ninguimim Que me apasionou Com o braço até cem milhãozinho de novo Pra arrepiar Não aguento mais Você é homem Cheiradinha contra o trânsito do ninguimim Carreca no chão Vai lá no chão mas Vai lá no chão mas Não vem a mais de nada, pois eu não aguento mais E nem mais Eu comecei o álcool, sigarista O tipo que assobra depois que ilisca E esse verdejo com tá pavavá O meu papio, amenaixou tudo o que você pensa Chegulatino é uma doença, vencendo em bola o meu batapá O meu papio, amenaixou tudo o que você pensa Chegulatino é uma doença, vencendo em bola o meu batapá Tá assistindo o vizinho, a paz, a vida, 26 anos e depois do sol Vou te colocar, se eu quero ver Vou te colocar, se eu quero ver Vagabunda Vagabunda Gabriela Gabriela Bora, gente É o que tinha pra hoje Gabu! Aplausos 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 Esse ritual é o melhor de todos, né? A gente finge que vai embora Vocês fingem que acreditaram Pede para voltar É o que nos move para frente O carinho de vocês Muito obrigado principalmente a vocês Que vieram aqui Se aplaudirem Obrigado Obrigado Kaká Lima Ala Abadia Dado Maldir Valentim Marcos Arthur Ken Domênico Zé Bileto Sérgio Gama Aê também Aê e Juga Puka Domênico Carlos Melo MC Alquadrado Bruno Maldim Bruno A 21 Sobre a regência de Teco Galate As meninas Natacha Racha Bruno F Pai da Pompinha Pai da Pompinha Nosso diretor Mestre de Cerimônias Alex Moreno A somoplastia o Rafa Rafael Vileira Que gravou e mixou o CD Aliás, deixa eu falar do CD Isso aqui, na verdade, é o lançamento de um CD É um show Meio improvisado, coisa e tal Amarrado assim Para poder lançar o CD Que é o astro Dessa noite É o CD O último CD da Terra Por que o último CD da Terra? A Terra vai acabar? Não, quem acabou foi o CD Nós lançamos o último O último CD da Terra Porque é uma mídia que já está amigada E agora é tudo internet Internet, internet, escravos do celular E coisa e tal Mas aí nós Peitamos e lançamos um CD De verdade E ele está aí Eu espero ali vocês Na porta Com direito ao alcoógeno e tudo mais Tá bom? E então, por favor Leve de lembrança O nosso último CD da Terra Obrigado, Anderson, da Luz André no Sol Nosso menino Brilto Também no Sol Toda a equipe E um agradecimento muito especial Ao pessoal dos bastidores O Tecboing, nosso holding A Marcia Oliveira Produtora E a pessoa que dá o sangue por essa banda aqui É isso aí A Angela de Oliveira A Lucy E todo o pessoal que está aqui A Dauva de Oliveira A Dauva de Oliveira Todo mundo É isso aí E, bom, não estou esquecendo Eu sempre esqueço de alguns Mas eu não posso deixar de agradecer Principalmente aquele que nos acolhe aqui Há 36 anos Há 36 anos a gente faz show nesse espaço aqui Nós lançamos todos os nossos discos Mas lançamos aqui Como é Bom Ser Punk Os 17 Big On De redes de Super Kids Mais ou menos do momento Os Ao Vivo Todos foram O Ao Vivo foi gravado aqui Inclusive Essa é a nossa casa Então, muitíssimo Muitíssimo obrigado Deva Nilson Luciano Toda a equipe do Sesc Compeia Essa casa Mas eu queria estar roubando o Titãs Que também começou Com a gente no Rio Ali aqui Amanhã tem Titãs também Se vocês conseguirem sair de casa Vamos lá Tem a gente aqui também Contem para os seus amigos Se vocês não gostaram Contem para os inimigos É a velha piada Mas mandem aqui Mas manda contornar a Paulista Por favor É isso aí Vamos fazer A obrigatória Não dá para escapar dela Vamos lá Aqui Está aqui o menino É esse aqui O último semelho da terra Por favor O último semelho da terra Vamos e me A congelar Se você quer reparar É isso aí Para te confidare Para mangiar Me Como É uma Amensura Givalri Era Que jogou com o pôr de regola Com a guitarra de rola Com a guitarra com o pôr de mar É só em tudo uma espessa O pãe da Projeta, que eu não registro Ti voca de uma estória Tua defensa ameaça Que bruta minha espérie Hu, tu não concita amiga minha E quando a noite, a noite que eu fumo lá, no restaurante, lá em Tachea, fazemos amor para mim, fazemos amor, fazemos amor e eu te digo, mas agora pode turnedon bom, se tem que falar de amor, de sexo, é bom ter me cuidado com o salão de fronte, mas quando a unha está se200 é, onde eu fumo lá, e a dor, que não acha que agora foi aumentado, aumentando, aumentando,komente! A CIDADE NO BRASIL Tiro o doido o sol Traz um certo e escuta Tiro o brilho da velha Tiro a boa faça chuta Tiro a boa faça chuta Tiro a boa faça chuta Obrigado. Obrigado.